Faz poucos dias que dona Nivalda precisou de atendimento de urgência para o companheiro na unidade de pronto atendimento em Buquim. Tem 15 dias que o meu marido teve um infarto, chegou aqui, o atendimento foi rápido, chamou a SAMU. A UPA do município de Buquim tem um funcionamento de 24 horas por dia e atende diariamente pacientes da cidade e regiões vizinhas. Me surpreendi muito com o novo hospital, o instituto como ficou. É especial para mim, porque além de ser na minha terra, ela leva o nome do meu avô, Bernadine Metilieri, e ela recebe aqui hoje uma ampliação dos seus serviços, ampliação também da sua infraestrutura, onde a gente traz aqui nova sala de raio-x, de uso da sonografia, nova sala de estar. Também aqui hoje entregamos duas ambulâncias novas à população de Buquim, para que possa ajudar também no socorro aquelas pessoas que mais precisam. A gente está falando de saúde, onde faz toda a diferença uma ambulância para a disponibilidade. A ampliação da UPA vem reforçar os atendimentos e desafogar as unidades de pronto-socorro da região. De janeiro a junho deste ano, a UPA de Buquim já realizou mais de 17 mil atendimentos. Quando nós ofertamos mais serviços, em tese também, nós diminuiremos o transporte e a remoção de pacientes para unidades regionais e para o uso e para a unidade da capital, diminuindo também a sobrecarga nessas unidades. O nosso suporte é o Hospital Regional Distância, mas com todas essas conquistas de hoje, que nós estamos celebrando, temos certeza que iremos qualificar o nosso serviço.